Olá, tudo bem? Aí eu já falo, já. Olá, sou Vitor Roque e esse é MyTop4. Porteiro Rogério Senne, porque dentro do gol era completo e fora do gol também jogava com os pés. Zagueiro Piquet, pelo que jogava também e pela história dentro do clube. Meio campista Ronaldinho Gaúcho, pela magia que ele tinha nos pés. E Xavi também, meio campista, pelo que jogava, pela história no clube, vitoriosa. E atacante Romário, pelo que ele jogava também, era um maestro e fazia bastante gol. Espero que tenha gostado. E lembre-se de deixar o like. Visca Barça, visca Catalunya. Haha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.